Foi um longo caminho até a construção de um documento único que define com clareza todas as etapas da educação básica no Brasil. As sugestões foram apresentadas e debatidas por professores e especialistas em educação para criar uma base nacional comum curricular. Para o presidente Michel Temer, o documento é mais uma das inúmeras modernizações promovidas pelo governo e insere a educação brasileira no século XXI. A base curricular é a bússola de nossas escolas. Foi o que me disse o Mendonça. Indica com precisão em que direção caminhar. E por isso mesmo, agora nós temos mais clareza quanto às competências que nossas crianças devem desenvolver ao longo da vida escolar. Com base curricular, hoje anunciada, nós estamos também promovendo um tema que é um tema caro à Constituição brasileira, que é o tema da igualdade. Portanto, estamos promovendo a igualdade de todos os alunos. A base nacional comum curricular é a mesma diretriz que todas as escolas públicas ou privadas do ensino fundamental infantil vão ter que seguir. Como, por exemplo, a inclusão do ensino religioso na grade curricular e a definição de um prazo para a afabetização das crianças. A base passa a orientar também a elaboração dos currículos e propostas pedagógicas, a criação de políticas para a formação de professores e a produção de material didático e de avaliação. A base é plural, respeita as diferenças, respeita os direitos humanos, nenhuma prisão com relação à ideologia de gênero, coisa parecida, muito pelo contrário. Mas ela é fruto de uma construção coletiva, é imperfeita. Mas buscamos fazer com que ela pudesse ter a expressão de identidade de um Brasil que é amplo, diverso e que é vivo. E que quer construir um novo caminho com relação ao futuro, fundado naquele passo que é o passo da transformação verdadeira de qualquer sociedade que passa necessariamente pela educação como base de transformação social de qualquer povo. Todas as escolas devem adaptar e rever os currículos até 2020. Para implantar essas mudanças, o Ministério da Educação vai liberar em 2018 100 milhões de reais para o apoio técnico e financeiro aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Tchau!